FECA MONEY! FECA MONEY! Imagine um site que, rapidinho, troca Bitcoin pra sacar dinheiro na lotérica ou na conta bancária, além de pagar boletos e economizar muito! FECA MONEY! Tá aqui embaixo! Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E, pessoal, a atualização do Ethereum está chegando, tá? Ela não tem uma data exata para acontecer, mas, muito provavelmente, vai acontecer no final desse mês aqui, que é a atualização Altair. Então, a implementação do Ethereum 2.0 está cada vez mais próxima. Com essa atualização, a gente vai ter duas mudanças que vão melhorar muito o Ethereum. E uma delas é a troca de Proof of Work para Proof of Stake. Então, a ideia é que, nesse momento, pra você validar as transações de criptomoedas, pra uma pessoa transferir criptomoedas pra outra pessoa, né? Se eu quero transferir Ethereum pra você, entre aspas, é como se esse Ethereum tivesse que passar por dentro do computador de uma outra pessoa pra validar a operação, pra, então, chegar na pessoa final. Não é exatamente assim, vai simplificando a história. E essa pessoa, então, é que faz o ato de mineração. Ele é que vai ter, provavelmente, um computador aí com uma placa de vídeo bem potente ou uma máquina específica pra mineração que vai processar essa operação diante da rede e verificar que, realmente, é uma transação autêntica. Então, isso vai ser trocado, tá? A partir de agora, não vai ser um método de trabalho que vai ser necessário essa mineração, o poder computacional. Agora, a prova de trabalho não será mais prova de trabalho, será o proof of stake, né? Prova de sorte, enfim, ou prova de stake, enfim, que é também o ato de você guardar criptomoedas. Mas a moeda, você vai só precisar ter a criptomoeda parada, tá? Na sua carteira. E isso já vai ser o suficiente pra fazer a validação das transferências. O segundo ponto é o sistema EIP1559 que trata a respeito do mecanismo deflacionário. Então, agora, parte das taxas, parte das taxas serão queimadas. Então, o valor que é cobrado no momento que é feita a transferência vai pra pessoa que é o validador, mas, ao mesmo tempo, uma parte disso vai sumir. Não estará mais acessível no mercado. E, conforme isso acontece, isso vai forçando cada vez mais uma escassez. Então, a gente tem uma quantidade X de Ethereum circulando, se esse Ethereum começar a ser queimado, a gente força uma deflação. É pra moeda, a partir daí, começar a valer bem mais. Claro que, claro que, o projeto Ethereum já é algo fantástico, tem muito mais coisa do que isso. Mas, o problema é que o Ethereum demorou muito pra fazer essas atualizações. Ele vai reconquistar muita gente, muitas empresas, muitos investidores institucionais. Inclusive, muitos dos investidores do Ethereum são institucionais. Mas, o que acontece é que, no meio do caminho, surgiu a da Cardano, a Solana, que fazem ações que a Ethereum está disposta a fazer, mas ainda não está tudo implementado. Então, a Cardano abocanhou uma boa parte de quem era pra ser holder de Ethereum, e a Solana abocanhou uma boa parte de quem era a ser holder de Cardano. Então, é um ciclo que se formou em torno disso. A Cardano se fortaleceu bastante, mas, ainda assim, o Ethereum continua sendo bem relevante pro mercado. Porque os volumes que a gente vê, as transações, e o que a gente enxerga a respeito das corretoras, é só a ponta do iceberg. Porque o volume OTC, a grana mesmo, ela rola nos altos valores aí, entre as corretoras, e, inclusive, tem corretoras só específicas pra volume OTC. Esses volumes aí, a gente não fica sabendo. Então, tem transações aí, bilionárias, rolando, que a gente nem faz ideia que acontece. Tem muita empresa, fazendo igual a Visa fez, como que a Visa fez pra comprar Bitcoin. Ela criou uma empresa, que não tinha nada a ver com Visa, e começou a trabalhar com remessas internacionais, só que assim, ninguém conhecia essa empresa, ninguém... Eles não fizeram muito marketing e tal, e no fim das contas, essa empresa comprou, teve que comprar Bitcoin. E esse foi o método que a Visa usou pra comprar Bitcoin. Eles não fizeram nada ilegal, não é nada ruim, isso que eles fizeram, mas é um meio que uma empresa gigantesca conseguiu fazer pra comprar Bitcoin na cara de todo mundo sem que as pessoas percebam. E agora, do nada, ela vem e fala assim, ó, vou oferecer pra vocês serviços de Bitcoin. Entendeu? Então, com o Ethereum também, é muito... acontece muito disso, tá? Tem muitas empresas aí que provavelmente estão fazendo aquisição e a gente nem faz ideia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, espero que a matéria tenha sido útil. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa um like, um comentário e até mais. E aí E aí